A redução de forma nenhuma reduz. Reduz o aumento de escolas em tempo integral, reduz um debate mais aprofundado sobre a ressignificação do ambiente escolar. O jovem precisa estar na escola e não na cadeia. Então nós somos totalmente contrários à redução da idade penal. Isso não resolve nenhum problema de segurança, muito menos o problema social que nós vivemos hoje no Brasil e na Bahia.